O Governo Federal trabalha pelo desenvolvimento do Rio de Janeiro em parceria com o Estado e municípios. As obras do BRT Transbrasil, do Terminal de Deodoro e do Terminal Gentileza melhoraram o transporte para quase 400 mil pessoas por dia. Com recursos do BNDES, a Serra das Araras ganhará novas pistas e a BR-101 terá trechos duplicados. O novo PAC Seleções vai beneficiar 79 municípios fulminenses com obras de prevenção de desastres, abastecimento de água e transporte público. Recursos federais também vão viabilizar o novo campus do Instituto Nacional do Câncer e os novos hospitais da UFRJ e de Belfor Roxo. O Estado ganhará seis novos campi de institutos federais, por mais médicos, mais do que dobrou de tamanho. E 43 mil famílias já receberam a casa própria no Minha Casa Minha Vida. É o governo federal investindo no Rio de Janeiro para você viver melhor. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo.